E aí, lembramos a você que estamos ao vivo também no YouTube, no canal Jovem Pan Grupo RIC, RNDia Paraná. Estamos lá com a nossa live e queremos a sua participação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma nova pesquisa eleitoral na disputa aí pela presidência da República. Além disso, também vamos falar sobre as CPIs que estão sendo articuladas no Congresso Nacional. Tem duas, viu? Uma dos combustíveis e também a CPI do MEC para investigar a atuação do Ministério da Educação. E aí, a gente quer saber a sua opinião. Você acha que essas CPIs devem prosperar? Devem acontecer mesmo? Conta pra gente, a nossa enquete vai começar lá agora. Você deixa o seu voto e, é claro, se quiser, faz algum comentário, defende o seu ponto de vista, que a gente sempre pode trazer ele por aqui. Muita gente, inclusive, falando sobre as urnas eletrônicas. Viu, Riva? Aqui na nossa live, o pessoal falando que já teve alguma vez, num canal do YouTube, uma pessoa que abriu uma urna eletrônica. Que realmente foi muito interessante, que ele já viu aí um pouquinho como é que funciona. O pessoal também falando aqui, ah, de que os votos já estariam na urna. Toda urna sai com um negócio que se chama zerésima. É uma expressão, inclusive, que só existe pra urna brasileira. Vai lá e faz a zerésima. É uma celebração que se faz dentro do TRE, a imprensa é chamada, os fiscais de partidos, os partidos também. E se confere que em todas aquelas urnas tem zero votos. A partir disso elas são liberadas. Não é por amostragem, é uma a uma. Uma a uma se faz a zerésima. Das trinta e tantas mil que já tivemos aqui no Paraná, mais do que isso, todas elas saem com essa zerésima. Pra dizer que ali não tinha voto nenhum. Zero. Zero mesmo. Então tem isso também como uma forma de garantia, tá? E aí no final do dia da votação também tem o boletim de urna, né? Que aí sim sai os votos que foram compilados ali durante o período do pleito. Continue participando então. O pessoal já está falando também das CPIs. O Carroça falando que acha que o principal é a tal da CPI dos combustíveis, né? Pra investigar melhor a Petrobras, que ele é a favor sim. E o pessoal já tá votando, viu? 38% das pessoas dizendo que concordam com as CPIs que estão sendo pautadas lá no Congresso. Enquanto... Já mudou aqui. 44% sim. E 56% não. Vocês estão muito rápidos que a gente não consegue nem acompanhar. 11 horas e 19 minutos. Seguimos então com o nosso RN Dia Paraná. Agora para falar de uma nova pesquisa do Datafolha que foi divulgada ontem às 6 horas da tarde. Apontando que caiu para 19 pontos percentuais a diferença entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Só que, nos votos válidos, os números indicam que sim, Lula venceria o primeiro turno com 53% dos votos. Os números levantados pelo Datafolha foram divulgados ontem. O ex-presidente Lula, que é do Partido dos Trabalhadores, mantém a liderança no primeiro turno para a corrida à presidência com 47% das intenções de voto. Enquanto, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece na segunda colocação com 28% das intenções de voto. Em terceiro lugar, vem Ciro Gomes, do PDT, com 8%. Depois, André Janones, do Avante, com 2%. E Simone Tebet, do MDB, com 1% das intenções. Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do P, Luciano Bivar, do União Brasil, Eimael, do DC e General Santos Cruz, do Podemos, não chegaram a pontuar nenhum por cento. Na pesquisa anterior, divulgada em maio, Lula aparecia com 48% das intenções, Bolsonaro com 27%, Ciro Gomes com 7%, André Janones 2% e Simone Tebet 2%. Lula tem melhor desempenho na região nordeste do país. São 59% das intenções para o petista, contra 19% para Bolsonaro por lá. Lula também vai melhor entre os mais jovens, 54% contra 24%. Já Bolsonaro tem vantagem entre os evangélicos. Ele tem a vantagem aí, tem 40% das intenções de voto dentro deste grupo, contra 35% de Lula. E entre os mais ricos, são 47%, que ganham então mais de 10 salários mínimos. Nos votos válidos, Lula ganharia com o resultado desta pesquisa do Datafolha no primeiro turno, com 53%. A gente fala votos válidos quando se excluem aí as pessoas que falaram que votariam nulo ou votariam branco. Bolsonaro teria então nos votos válidos 32% e Ciro vem na sequência em terceiro lugar com 10% das intenções de voto. O Datafolha entrevistou nesta quarta e quinta-feira 2.556 eleitores em 181 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. E o índice de confiança de 95% foi um resultado que não agradou muito ninguém dessa pesquisa do Datafolha, né, Riva? Porque Bolsonaro esperava uma diminuição maior de diferença, Lula esperava aí uma aceleração maior, enquanto o restante dos candidatos também esperavam pontuar, né? O pessoal que está ali com 1%, Simone Tebet, até o Ciro que está com 7%, achava que ia ter um arranque maior nessa pesquisa do Datafolha dessa vez. É, mas o Bolsonaro pode comemorar no seguinte sentido, Manu. Foi uma pesquisa que foi feita rápida para ver como pegou, vamos ser bem honestos, como pegou a questão do Ministério da Educação em cima do presidente Jair Bolsonaro, né? Sempre teve a pauta de defesa daquela história de que não há corrupção no meu governo, aquela coisa toda, e pá, todo governo tem. Se descobre ou não, mas todo governo tem. Isso não tem como você controlar o tamanho desse país. Não tem como você ter 100%. É o que se faz quando se descobre a corrupção. É isso que nós temos sempre que levar em consideração, principalmente se você deixa a ver as investigações. São esses os questionamentos. Agora, enfim, o presidente Jair Bolsonaro pode comemorar, porque os números para ele diminuíram a diferença, apesar de nos votos válidos, segundo turno, poderia vencer e tal, até no primeiro turno com os votos válidos, mas a diferença é menor. Ou seja, pelo menos, por enquanto, não colou o carimbo da corrupção num referendo que é você eleger uma pessoa que está buscando a reeleição. Por enquanto, não colou, e ele deve comemorar isso. Agora, chegando a mil reais para caminhoneiros, aumentando o valor da ajuda para os brasileiros de uma maneira geral, o Vale Gás, ele vai acelerar essas medidas mais populares, porque é onde ele tem problema, não consegue penetrar nas camadas mais populares da população, não consegue. Vai aumentar esses valores para ver se entra em meio a essa população, para ver se, de alguma forma, vai conseguir fazer voto. E, ó, muita gente criticando, mas é eleitoreiro? Claro que é. O Bolsa Família, qual foi a maior crítica até hoje no Bolsa Família? Porque o Bolsa Família era um cabreço eleitoral que era eleitoreiro. Gente, na situação que o brasileiro está, com 33 milhões de pessoas pobres e perto da linha da miséria, você tem que transferir renda. Tem que transferir renda nesse momento para as pessoas comprarem uma lata de óleo que custa, um litro de óleo que custa 10 pila no mercado. Vai ter que ser feito isso. Eleitoreiro ou não, esse dinheiro vai ter que chegar até a população para se sustentar de alguma forma. Mas Bolsonaro pode olhar para essa pesquisa feliz, porque a peste de governo corrupto não colou nele, apesar do escândalo no Ministério da Educação, que deve ser investigado com todo carinho, com toda isenção, com toda idoneidade e apontar culpados do que fizeram ali dentro, né? E essa questão dos votos válidos é sempre importante a gente ressaltar, né? Porque a pessoa que vota nulo ou branco tem o voto aí descartado. Então, você acaba, assim, conseguindo ajudar algum dos candidatos mesmo sem votar em ninguém, né? Nesse caso, nessa pesquisa, por conta dos votos válidos, excluindo quem falou que votaria branco ou nulo, poderia dar uma oportunidade do ex-presidente Lula vencer em primeiro turno, porque daí ele passaria de 50%, mesmo não tendo pontuado mais de 50% nos votos, né, Riva? É isso. Gente, é questão de momento. A gente sabe que pesquisa é questão de momento. Vamos ver o que vai acontecer aqui para frente. Agora, qual é o lado ruim da pesquisa para Bolsonaro? Na mesma pesquisa, sai a aprovação do governo, que está em 47%, mas, para essa pesquisa, 55% dos eleitores jamais votariam no Bolsonaro, enquanto em Lula é 35%, ou seja, ainda dá uma margem para crescer. Agora, pesquisa é o que é de agora. É o que é de agora. E os institutos tinham avisado Bolsonaro, pode ficar tranquilo que a situação foi menos pior para você, e foi mesmo. Essa pesquisa poderia ter sido catastrófica por causa do escândalo aí do MEC. 11 horas e...